Glória a Deus! Hoje nós estamos aqui pelo Face Amém? Somente hoje, porque na semana nós estamos pelo Youtube Glória a Deus! Isso gente, sejam todos tocados Olha, eu peço que você compartilhe Porque o que Deus tem pra você hoje Tem que ser dividido Olha o tema Está passando por lutas? Gente, quem não passa por lutas nessa vida Me diga Quem não passa por lutas? Todo mundo passa por lutas pequenas, grandes, médias Amém? Todo mundo passa por lutas Então o tema hoje é Está passando por lutas? Deixa Deus te justificar Amém? Será tremendo, será forte E eu chamo você e te convido Amém? A estar nessa fé Ouvindo a palavra de Deus E compartilhando Amém, gente? Vamos compartilhar Compartilhar bastante Infelizmente Houve um problema Não sei o que foi Porque a gente entrou pelo celular Pelo Facebook do Bispo, né? E as pessoas não estavam recebendo a notificação Eu não recebi Foi difícil até pra me achar Aí eu pedi pra trocar, né? Agora nós estamos pelo Facebook da Igreja Aliança com o Espírito Santo Eu peço que você Olha, daqui a pouquinho nós vamos começar Mas antes da gente começar Eu peço que você compartilhe Vamos lá, gente Coloca no seu Né? No seu No seu O WhatsApp No seu No seu mensage Compartilha bastante Sabe por quê? Porque O pão Que vai ser entregue hoje Pra mim Pra você É muito forte É algo Que é algo Que com certeza Sem dúvida nenhuma Vai alimentar a sua vida Amém? E aquele que ama o próximo Deus ele abençoa Deus ele ouve Quando você compartilha Você tá mostrando aí O seu amor Para com o próximo Amém? Então vamos lá Eu espero você Compartilhe, compartilhe, compartilhe E fique firme aí Não saia não Amém? Volto a fazer essa pergunta pra você Ó Está passando por luta? Hum Quem aqui está passando por luta? Eu compartilhei aí você Você está passando por luta? Hum Está? Comente aí Comente aí você que está passando por luta Quem já compartilhou Muito, muito, meu Muito obrigado Amém? Deixa eu Compartilhar aqui, gente Rapidinho Tá bom? Que hoje não deu tempo mesmo Mas foi tudo em cima da hora Ah, fiquei triste Que a gente sempre entra lá Dez minutinhos antes Né? Pra gente conseguir aí Compartilhar Conseguir, né? Chamar aí os nossos amigos E hoje, infelizmente, não deu Porque aconteceu um problema aí Mas Nós podemos compartilhar agora Amém? Então vamos chamar todo mundo aí E já, já vamos pra palavra Já, 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 já Eu tinha compartilhado em vários lugares Amém? Veio que o Espírito Santo de Deus Vai falar ao coração de todos Está passando por lutas? Você está passando por lutas? Deixa Deus te justificar Né? Você sabe que nós estamos aí Na meditação do livro de Jó Que tem sido incrível Porque o Espírito Santo tem falado Tem ministrado fortemente O nosso coração Amém, gente? Porque, olha Jó passou por lutas Viu? E as lutas Imagina Às vezes não chega nem O nosso dedo midinho Não é verdade? O que ele passou Os momentos difíceis que ele passou Imagina Em um só dia Em um só dia Você ser bombardeado Com muitas notícias ruins E essas notícias Estão relacionadas A sua vida A sua família A sua casa Né? Perder todos os seus filhos Em um dia só, gente Imagina Foi muita dor que ele passou Amém? Então nós estamos aqui Né? Na meditação do livro de Jó Onde tem nos ensinado Muito Amém? Você Né? Que está aqui pela primeira vez Que ainda não acompanhou Com o nosso Nós estamos pelo nosso canal Do Youtube Você pode ir lá Se inscrever Igreja Aliança Com o Espírito Santo Durante a semana 17h50 Nós entramos ao vivo Para fazer a nossa oração 18h E meditarmos No livro de Jó Então você Que ainda não é inscrito No nosso canal Corre lá Amém? Corre lá Se inscreva Para que você seja Notificado Sempre que estivermos ouvindo Lá tem todos os capítulos De Jó E você pode acompanhar Amém? Você que ama Ouvir a palavra de Deus Né? Ama É ler a palavra de Deus Acompanhar Né? A leitura Com a sua Bíblia Ó Então não perca tempo Acabou aqui Já Amém? E fica com a gente Pode ter certeza Que da mesma forma Que estamos aprendendo muito Você também vai aprender Amém, gente? Então vamos lá Olha Hoje nós vamos meditar Em Jó 33 Né? Ontem Nós tivemos aí A pastora Né? A pastora Carol A pastora Carol Esteve ontem Né? Meditando com vocês No capítulo 32 Amém? Eu vou assim Dar algumas Vou dar um Refresh Black Fala Refresh Black Não sei Você sabe qual Eu vou dar aqui Uma recapitulada Amém? Gente Vamos recapitulada Que fica melhor Né? Vou dar aqui Uma recapitulada No que foi falado Ontem Amém? Gente Foi forte Deus usou A pastora Carol E eu tava ligadinha É Não Assisti ao vivo Depois eu assisti De novo Amém? Gente Deus falou muito forte Através da vida dela É uma bênção Né, gente? Então vamos lá Então O título diz Ele o repreende A Jó Né? Veja aqui No começo Do capítulo 33 Ele o se apresenta A Jó Não é assim? Ele chama Jó Pelo seu nome Coisa Que seus amigos Até então Não tinham feito Nenhum dos seus amigos Os três Chamaram Jó Pelo seu nome Realmente Nós conseguimos Detectar Uma estratégia Maligna Fazendo com que Jó Esquecesse Essa origem Esquecesse Quem ele era Né? E veja aqui E Eliú Ele resgata A identidade De Jó Tá? Quando chama Jó Pelo seu nome Oi, Miss Saudades também Meu amor Que benção Aqui você com a gente Se não compartilhou Compartilha aí Amém? Deus vai falar fortemente Ao nosso coração Então veja aqui Eliú Ele Né? Ao chamar Jó Pelo seu nome Né? Ele quer aí Resgatar Algo que Ao decorrer Da luta Do momento difícil De Jó Ele estava O que? Perdendo Amém, gente? E veja também Que ele se apresenta Né? Dizendo aqui no 4 O Espírito de Deus Me fez Ó lá O sopro Do Todo Poderoso Me dá a vida Amém? Então ele se apresenta Ele se apresenta Jó Engrandecendo O nome do Senhor Olha Quem está aqui Diante de você É uma pessoa Que foi feita Por Deus Ah Que foi feita Pelo Todo Poderoso Amém, gente? E Continuando Veja aqui Ele diz pra Jó Se pode contestar-me Dispõe Bem As tuas razões Perante A mim E apressa-te Amém? Veja que Ele pede Pra que Jó Né? Viesse responder Que Jó viesse É É Se tivesse alguma coisa Pra falar Pra ele Nenhum Que respondesse Mas veja só Prostrado Prostrado Né? Diante da situação Porque é dessa forma Que nós temos Que nos comportar Quando nós passamos Pelo momento difícil Tá? Quando você passa Pelo momento difícil Na sua vida Não fica prostrado Não Você só deve se prostrar Diante de Deus Quando você for Orar Amém? Mas diante da situação Você tem que se levantar Tá? Você tem que se levantar Pra quê? Pra lutar Pra perseverar Pra focar No seu Deus E seguir adiante Então ele fala Aqui pra Jó Apressa-te Né? É Exponha A A A Me dê resposta Né? De tudo isso Que até agora Eu vi Eu ouvir Né? No caso aí De você Amém? E aqui no 6 Ele diz assim pra Jó Eis que diante de Deus Sou como tu Também eu sou formado Do barro Você veja gente Que Eliú Quis mostrar pra Jó Né? Que ele não era diferente Ele Ele mostrou ali pra Jó Né? Ele quis falar É pra Jó A respeito de igual Igualdade Tipo Jó Eu não sou melhor que você Eu sou igual a você Se você foi feito do barro Eu também fui E nós sabemos que os amigos de Jó Eles se exaltavam Né? Na verdade eles queriam ser melhor do que Deus Através das suas palavras Mas Eliú mostra aqui pra Jó Que ele Ele era diferente Tá? Que ele não era igual ali Os três Que até então Só acusava Só apontava o dedo Né? Pra Jó Né? Verdade? Então ele diz Eu sou como tu Eu não sou diferente de você Eu não sou melhor do que você Né? Assim Por isso não Não te expira o terror Nem será pesado sobre ti A minha mão Olha Jó Pode confiar em mim Eu não estou aqui Pra ser seu inimigo Eu não estou aqui Pra apontar o dedo pra você Então não tenha terror Quer dizer Não tenha medo Confia em mim Amém? Creio eu Que Jó Diante de Eliú Que se levantou Né? Creio que ficou Tipo Mas Deve ter ficado assustado Ao pensar Pô Mais um Né? Porque ele Ele ali Tinha Tinha enfrentado Uma guerra Tremenda Com os três Né? Que Que infelizmente Ao invés De A Estado Eliú ali Quis Né? É confortar Jó Olha Eu sou que nem você Tá? Eu não sou melhor do que você não Bom Eu não sou seu inimigo Eu estou aqui Pra te ajudar Então eu creio Que Diante de tantas Palavras negativas Né? Diante de tantas Acusações Que Jó Estava ouvindo Eliú aqui Quis Passar Essa tranquilidade Pra Jó Né? Que ele estava ali Realmente Pra Para ajudá-lo Gente, olha Seja bem-vindo Todos que estão aqui Com a gente Não deixa de compartilhar Fique firme Nós estamos na meditação Do livro de Jó Tá? Através aqui Do Pão Nosso de Cada Dia Que é transmitido Todos os dias Pelo nosso canal do Youtube Mas hoje nós estamos aqui Pelo Facebook Amém? Então fique aí Ouça a palavra de Deus Compartilhe bastante Eu creio Que o Espírito Santo Vai tocar Na vida de todos Amém, gente? Então persevere aí A paz do Senhor Amo a passagem de Jó Ali Tá vendo? Que lindo Nós estamos estudando O livro de Jó Nós estamos aqui No 33 Mas todos os vídeos Estão no nosso canal Do Youtube Eu peço Que a produção Vai passando aí Tudo bonitinho Amém? As pessoas novas Que estão chegando aqui Pelo Facebook Saber que nós temos Um canal Onde nós estamos aí Todo dia E a 10 Para as 18 Meditando no livro de Jó Fazendo oração das 18 Tem sido assim Benção Tem sido muito bom Amém, gente? Então veja aqui Porque ele quis passar Né? Essa tranquilidade Para Jó E aqui, gente Olha, no 8 Né? No 8 ele fala assim Ele, na verdade Falar-se perante em mim E eu ouvi o som Das tuas palavras Né? Então ele diz assim Ele, olha Jó Você falou Falou e não falou pouco E eu estive como ouvinte Você sabe que As últimas palavras de Jó Você lembra? Hã? Você lembra? Quais foram as últimas Palavras de Jó? Ele clamou por um ouvido Não é assim? Ele clamou por um ouvido Ah, se Deus ouvisse ele Então Eliú Chega aqui diante de Jó E diz pra ele Olha, eu ouvi Eu fui o ouvido Eu fui o ouvido Que você estava clamando Para que te ouvisse Não o ouvido acusador Né? Mas um ouvido Que pudesse ali ouvir Entender o que você Estava passando E te ajudar Né? Então ele diz Eu ouvi as tuas palavras Aí ele vai citando Né? O que Jó Ele falou O que Jó Ele falava Né? Jó ele falava Eu sou limpo Sem transgressão Sou puro Não tenho iniquidade Eis que Deus procura Pretexto contra mim Né? E me considera Como seu inimigo Então Eliú Ficou expondo Aquilo que Jó Né? Estava falando Amém, gente? Aqui no Eu sou limpo Não tenho Sem transgressão Né? Não tenho iniquidade Deus está procurando Pretexto contra mim Ele me considera O seu inimigo Você não tem razão O que você está pensando Jó é errado Você não está pensando Algo correto De Deus Como assim Deus é seu inimigo? Você sabe Que infelizmente A luta O processo De luta De Jó Né? O processo Ali de luto Fez Jó Viver Como se Deus fosse Com ele Apenas No passado Quando tudo ia bem Né? Quando seus filhos Estavam vivos Quando a sua vida Estava prosperando Então ele passou A falar De um Deus Do passado Quando Deus Era meu amigo Quer dizer Os momentos De luta No pensamento De Jó Mostrava Que Deus Não estava Mais com ele Que Deus Tinha se distanciado E não é bem assim Foi isso que Eliú Estava falando Para ele Ao dizer Você não tem razão Quando você Fala disso Você está perdendo A razão Quando você Expõe Né? As suas qualidades Os seus feitos Como se Deus Não estivesse Vendo As suas obras Você faz errado Porque Deus É maior Do que o homem Quer dizer Poxa Você está ensinando Deus trabalhar Você quer dizer Como é que Deus Deve fazer Deus está acima Do homem Deus sabe De todas as coisas Amém gente? E aqui Olha Eu estou pulando Porque Eu creio que ela parou Não sei se foi no 30 Amém gente? Acho que não foi no 30 não Foi no 23 Se eu não me engano Aí eu vou Passar a ler com vocês A partir do 23 Até então Eu estou pegando Assim as partinhas Que o Espírito Santo Falou fortemente Aqui no meu coração Para dividir com vocês Amém? Então Jó no 13 É muito bom Né? É falar sobre isso Porque ele diz assim Por que contendes Por que contendes com ele Afirmando que não te dá Contas de nenhum Dos teus atos Olha lá Por que contendes Com ele Né? É falando aí Que ele não vê os seus atos Que ele não tem Ele não Ele não viu O que você fez Pelo contrário Gente Veja que o próprio Deus Deus Deu testemunho De Jó Falando para Satanás Viste o meu servo Jó Homem íntegro Temente E que se desvia do mal Como assim Deus não viu os feitos As obras dele Então veja que ele estava Completamente enganado Completamente enganado Em relação a Deus Amém? Aí aqui no 14 Diz assim Pelo contrário Olha lá Deus fala De um modo sim De dois modos Mas o homem Não atenta Para isso Quer dizer Olha Você está aí Reclamando Que Deus não fala Que Deus não vê Deus fala sim Claro que Deus fala Mas o homem Não está atento A voz de Deus Amém gente? E quer dizer Que o que faltava Em Jó Era ouvir Porque falar Murmurar Ele fez muito Mas ele precisava Ele precisava Ouvir Ele precisava Prestar atenção No que estava Acontecendo Mas infelizmente O que Jó Ele fez o tempo Todo ao invés De ouvir Falou Se justificou Amém? Quis mostrar Para os seus amigos Que ele estava Passando por aquilo Mas ele não tinha Pecado Foi tentar ali Se justificar Diante dos seus amigos E infelizmente Isso fez com que Jó Não ouvisse Ele não ouviu Então Eliú fala aqui A partir do 15 Que Deus fala sim Deus fala em sonho Deus fala em visão De noite Quando cai sono profundo Sobre os homens Quando adormece Na cama Então ele abre Os ouvidos E lhe sela Sua instrução Para apartar O homem Do seu desígnio E livrar-o Da soberba Para guardar Sua alma Da cova E a sua vida De passar Pela espada Também No seu leito Castigado Com dores Com Incensante Contenda Nos seus ossos De modo Que sua vida Abomina O pão E a sua alma A comida Apetecível Apetecível Quer dizer Deus fala Deus fala sim Deus fala no momento De luta Deus fala né No momento de dores Claro que Deus fala O problema é Que infelizmente O homem não se atenta a isso Não se atenta A voz de Deus Porque está focado Né No seu problema Está focado na sua luta Está focado naquilo Que ele está passando Então realmente Fica difícil aí Ouvir A voz De Deus Amém gente Então veja Deus Não poderia falar De forma nenhuma Porque Jó Realmente Estava ouvindo Ali Os seus amigos Estava ouvindo Focado ali Nas acusações Amém E veja que algo interessante Jó conseguiu Detectar Quando a sua esposa Falou Amém Falou algo Que Era fogo estranho Que não era do mesmo espírito E o que que Jó Ele fez Imediatamente Repreendeu A sua esposa Fala Como uma louca Recebemos O bem de Deus Não podemos receber o mal Quer dizer Até então Jó Estava sóbrio Jó Estava ali Consciente Dando toda honra E glória Ao nosso Deus Mas veja Que algo aconteceu Porque As palavras Dos seus amigos Começou a entrar Dentro dele E ele não conseguiu Detectar Que as palavras Dos seus amigos Não vinha de Deus Mas porque Gente Os seus amigos Eles Falavam De uma forma Engrandecendo O nome de Deus Certo Eles Eles falavam De um Deus O qual Eles não conheciam Preste atenção Veja bem Eu posso Falar de Deus E eu posso Não ter Deus E eu posso Não conhecer a Deus Amém Gente Falar de Deus É muito fácil É muito simples Falar de Deus É muito fácil Falar de algo Tão maravilhoso De algo precioso Tá Eu posso Falar algo No meu exterior Mas o meu interior Ser completamente diferente Não ser nada Daquilo que eu estou falando Então era isso Que acontecia Com seus amigos Tá E por E por Seus amigos Falarem De Deus Exaltando o nome dele E o que Que Jó fez Começou a dar ouvido Cuidado Com aquele Que você Dá ouvido Amém Gente Olha lá O Espírito Santo Falando Tome cuidado Porque não é todo mundo Que fala de Deus Que tem Deus Vocês estão entendendo Quem está entendendo Dê um glória Gente Eu vou voltar Eu vou voltar E vou repetir Para você Não é todo mundo Que fala de Deus Que tem Deus Que tem orientação Certa para você Que tem direção Certa para você Veja Que eles estavam ali Falando de Deus Né Colocando acusações Pecados Que Jó Ele não tinha Que Jó Ele não praticava Né Verdade E por E por eles Falarem de Deus Jó Não conseguiu Aí detectar Que era um Espírito Estranho Era fogo estranho Quer dizer Não tinha nada Da essência De Deus Ele não conseguiu A ponto De repreender É como ali Repreendeu A sua esposa Amém Gente Então veja Como você tem que ficar atento Tem que ficar atento Mas pastora Como é que eu conheço Alguém Que fala de Deus Que fala do amor de Deus Que não é de Deus Você conhece Pelas obras Tá Palavras Elas somem ao vento O que fica É as obras O que fica É as atitudes É o proceder É os frutos Né A Bíblia fala Que nós conhecemos A árvore Por o que? É pelo que fala? Não É pelos frutos Então você tem que Ficar atento Aos frutos Amém Gente Fica atento Aos frutos E tome cuidado Porque Satanás Ele é sujo Veja que O que ele estava Tentando ali Era realmente Fazer com que Jó Perdesse a sua identidade Jó estava Gente Jó estava Se perdendo Tanto é Que ele é Repreendido Por Eliú Ele é Repreendido Porque na mente dele Deus não estava Mais com ele Foi Deus Que fez ele Passar toda aquela Situação Sabe? Ele não via Mais esperança Tá? O que ele via Era apenas a morte É só isso Ele não tinha fé Que tudo poderia mudar Que Deus poderia Transformar aquela situação De maneira nenhuma Ele já se encontrava Sem esperança O Jó do primeiro capítulo Amém Gente Ao passar do tempo Foi se apagando Em meio A tanta acusação Mas veja que Isso é do ser humano Tá? Hoje a gente Daqui a gente pode Até dizer Pô Por que que Jó fez isso? Olha Ele devia ter ficado firme Mas poxa Às vezes nós não aguentamos Passar Nem por isso aqui Às vezes nós passamos Por muito menos E fazemos até pior Do que Jó Observe A luta dele A dor dele O que ele passou A gravidade assim Do que ele passou Gente Realmente Não foi Não foi fácil E sem ter alguém ali Pra socorrê-lo Com uma palavra Pra dar a mão Dizem Irmão Vou orar por você Vamos aqui Vamos juntos Eu tô contigo Eu vou orar Vou te ajudar Nessa jornada Olha Você vai sair dessa Não desanime não Isso vai passar Seja forte Persevere Sem ninguém Pra dar um ânimo Pra ele O que ele ouvia Era acusações Era críticas Amém gente? Então realmente Não estava fácil Pra ele Mas Deus é maravilhoso Deus prepara tudo Preparou Eliú Eu vejo Eliú Como presente de Deus Eliú chegou na hora certa No momento exato No momento exato Eliú foi enviado Pelo próprio Deus Você acha? Não Ah Nunca estamos sozinhos Deus sempre vai enviar alguém E veja que pra Jó Ver Eliú Ele precisou se calar Porque o tempo todo Eliú estava ali Por que ele não observou Eliú Tão calado Tão calado Observando ali Se Se Observando se Ia sair ali Palavras sábias Lindo de Jó Seus amigos Ficou o tempo todo assim Olha pra um Olha pra outro Olha pra outro Sabe? Ficou o tempo todo quietinho Por que que Jó Não observou ele Porque infelizmente Gente Jó estava olhando Pra direção Errada Quando você olha Pra direção Errada Você não Não enxerga o escape Que tá ali Do teu lado Você não Você não consegue Perceber O que Deus Preparou E tá ali Do teu ladinho Pra te ajudar E muitas das vezes Em suas orações Você fica Deus Não tem ninguém Me socorre Me ajuda O que que eu vou fazer Mas infelizmente O desespero Tá tão grande Que o alívio Tá ali do lado Sabe? O alívio Tá ali pertinho Mas por conta De estar focado No poblínima Na luta Na dor No desespero Sabe? E muitas das vezes Trazendo pra dentro Palavras negativas Né? Tudo que falam Coisas más Que não edifica Que não traz vida Acaba trazendo pra dentro Guardando tudo Dentro do coração Fica difícil Fica difícil enxergar Mas contudo Nosso Deus É misericórdio Com tudo O nosso Deus É misericórdio Diga aí Onde você tá Ai se não fosse Deus Na minha vida Amém gente? Ai olha Eu não posso ouvir você Eu não posso ouvir Mas dá um suspiro E diga assim Ai se não fosse Deus Na minha vida Diga aí Fale com sua voz Não sei se você tá em casa No trabalho No carro Na rua Eu não sei onde você está Mas respira fundo E diga Ah se não fosse Deus Se não fosse Deus Na minha vida Eu tava perdida Quem era eu? Amém gente? Nosso Deus é maravilhoso Oi Gisele Devido a situação de Jó Seus amigos Juzugã Com o tempo Mostrou que estava Dentro dele Verdade Por que que ele mostrou? Porque ele foi guardando Ele foi guardando Tudo aquilo Né? E uma hora Outra Explodiu Amém gente? Então vamos continuar Que eu não saia Moçada Eu sei que Né? No Facebook Tem várias coisas aí Instagram e tal Mas Se alimenta Da palavra de Deus Fica aqui comigo Amém? Não saia não Fica firme Ouça o Espírito Santo Falar Tenha tempo pra Deus Tenha tempo Você vê né? Que nós temos tempo Pra almoçar Nós temos tempo Pra tomar café Nós temos tempo Pra fazer um lanche Mas muitas das vezes Pô Eu não tenho tempo Pra sentar E ouvir a palavra de Deus Gente Isso é priorizar A Deus? Com certeza não Aí depois nós vamos falar Abrir a boca e dizer Deus eu te amo Como assim? Como você me ama Se você não tem tempo Pra mim? Se você não me prioriza Sabe? Se você arruma tempo Pra todas as coisas Na sua vida Menos pra sentar Me ouvir Menos pra me buscar Que eu morei-se Amém? Então fica aqui Permaneça Fica fiel Deixa o Espírito Santo Falar o seu coração Amém gente? Então vamos aqui ó Continuando Eu vou continuar Módulo 16 Amém? Então lhes abre Os ouvidos E lhes sela Sua instrução Para apartar O homem do seu designo E livrar-o da soberba Para guardar Sua alma da cove E sua vida De passar pela espada Também no seu leito Castiga com dores Com incensante Contena nos seus ossos De modo que Sua vida Abomina O pão E a sua alma A comida Impetissível A sua carne Que se via Agora desaparece E os seus ossos Que não se viam Agora se descolam A sua alma Se vai chegando A cova E a sua vida Aos portadores Da morte Aqui Jó ele começou A narrar A situação Que Jó estava Amém? O que Esperava Jó Realmente O estado Que ele estava Era apenas a morte Amém gente? Agora vamos aqui No 23 Presta atenção Se com ele Houver Eita Deus Agora eu quero Que você preste atenção Porque agora é muito forte Agora Será tremendo 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 É para estremecer A sua casa A sua vida espiritual Até quem está morto Vai ressuscitar agora Sim Até quem está morto Vai ressuscitar Porque é muito forte Preste atenção Olha Depois desse vídeo Vai estar no canal Do Youtube Amém? Nós vamos tirar ele Do Facebook E ele vai estar No nosso canal Do Youtube Porque lá Amém gente? Nós temos aí Todos os capítulos Do livro de Jó Então Ele vai diretamente Para o Youtube Depois se você quiser Compartilhar Se você quiser Se inscreva no nosso canal Igreja Aliança com o Espírito Santo Ative o sininho E todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Às 18h50 Nós estamos lá Em oração E na meditação Do livro de Jó Amém? Então vamos lá Gente Olha só Você Que não tem como Se inscrever É porque Não tem conta No Youtube E não quer Conta no Youtube Faça assim Pode deixar E falar eu Tem obreiros Aqui e tal Tem pastores Aqui comigo Também Ao vivo Quando você falar eu Esse pastor Obreiro Que está aqui comigo Vai entrar em contato Com você Vai pegar seu número Né? Nós temos aí Um grupo de Facebook Um grupo de WhatsApp E nós vamos colocar você Então você vai receber A notificação Quando estivermos ao vivo Tá? Recebendo a notificação Você pode entrar Então você não precisa de conta Amém, gente? Entenderam direitinho? Bom, então Então vamos continuar Olha aqui, gente No 23 Veja que forte Se segure na cadeira Onde você está Na cadeira Fala aí onde você está Pra ajudar aqui A sua serva Diga Eu pastor Eu estou em casa Olha, eu estou na rua Olha, eu estou no trabalho Fala aí onde você está Amém? 23 Vamos lá Se com ele houver um anjo Intercessor Um dos milhares Para declarar o homem Que lhe convém Então Deus Terá misericórdia Dele E dirá o anjo Redime-o Para que não desça a cova Achei Resgate Eita Deus Veja só Aqui Eliú Expõe as palavras De Jó Quando ele expõe As palavras de Jó Que Jó estava falando Ele repreende Jó Amém? O pensar Daquela forma Que não era correta Depois ele começa A falar O estado de Jó O jeito ali Que Jó estava A ponto da sua alma Chegar à cova Então diante de Jó De tudo que ele estava Passando Jó estava apenas Jó estava Pela e osso Diante do que ele estava Passando ali O que O futuro dele Realmente era correta E realmente Ele ia morrer Mas Se houver um anjo Intercessor Quer dizer Até então Não tinha ninguém ali Como anjo de Deus Né? Como Como servo de Deus Ministro de Deus Né? Para interceder Por Jó Pela vida de Jó Pelo contrário Tinha acusadores Amém gente? Mas intercessor Não tinha Então se houvesse Um intercessor Olha que forte Um intercessor Sou um dos milagres Para declarar O homem O que lhe convém Que a dica Veja só Se tivesse Um intercessor Ali com a verdade Para declarar Aquilo que Convinha O certo O correto Né? Aquilo que o seu amigo Ali estava fazendo Então Deus Terá misericórdia Dele E dirá O anjo Redime Olha só gente Só dessa forma Se houver Um anjo Intercessor Veja que Nataná Né? Nataná está assim Se houver Por ele Um anjo Intercessor Entre mil Que autentique A sua Integridade Olha lá gente Você sabe que Autenticar É reconhecer Como verdadeiro E aí Cadê? Já estava ali gente Tentando se Estivivitar O tempo todo Né? Tentando ali Mostrar Para os seus amigos E ele Era correto Sua vida Era correta Mas ele Estava fazendo Errando Veja só Um anjo Se houvesse um anjo Intercessor Para autenticar A integridade dele Dizer assim Ó Vou orar Por você Vou orar Por você Porque eu tenho Visto Proceder E E quando eu Orar Por você Deus o Abençoar Porque esse anjo Vai autenticar Não Sabe quando você Vai no No cartório Né? Autenticar Um documento Significa que Ele não Você não pode Quebrar aquele Contrato Né? Quando você Autentica algo Quer dizer Você não pode Quebrar Você tem Que ser fiel Aquilo Porque aquilo É verdadeiro Vocês estão entendendo? Ai gente Vocês estão entendendo? Que ruim Eu nunca consigo Aqui né? Eu vi ver vocês Amém? Mas eu espero Que vocês estejam Entendendo Olha Então Veja aqui O que ele não Estava falando Olha você precisa De um anjo Para autenticar A sua integridade Você não precisa Ficar expondo A sua integridade Você não precisa Ficar se justificando O que você precisa É de um anjo Uma pessoa de Deus Uma enviada De Deus Uma pessoa Que conhece De fato A Deus Para Para orar Por você Para 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 autenticar A sua integridade Diante de Deus Para interceder Por você Gente Veja que Em Romanos 8.33 Diz assim Ó Um homem Não pode Se justificar Sim Foi o que Mais Jó fez Pode ler Você Que ainda Não Ou Vai lá No nosso Canal Que está O que Jó Mais fez Foi se Justificar As últimas Palavras Dele Então Gente Tinha 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 capítulos Capítulos Quem Quem Tentará Acusação Contra os Escolhidos De Deus É uma Pergunta Volto a repetir Os três Amigos Estavam O que Acusando Jó De passar Por luta Por conta Do pecado Vou repetir Romanos 8.33 Para você O homem Não pode Se justificar Podem Falar O que Quiser De você Pode Abrir a boca E falar O que Quiser De você Você Não pode Ficar Se justificando Sabe Por quê? Quem Tentará Acusações Contra Os Eleitos De Deus Quem Tentará Quem Quem É essa Pessoa Olá É Deus Quem O Justifica Eita Deus Até Saiu Chegamos Para o 29 Cadê O Povo Gente 29 Pessoas Cadê As Pessoas Até Saíram Quem Tá Aqui Comigo Gente Presta Atenção 30 Pessoas Aqui 30 Pessoas Isso é Muito Forte Será Que era Os Inimigos Vou Até Bebe Água Gente Isso é Tremendo Olha Cadê Vocês Vocês Não Estão Aqui Não Estão Sozinha Acontecendo Vou Entrar Só Pelo Youtube Agora No Facebook Sei Não Hein Vocês Não Estão Aqui Comigo Não Não Possível A Ari Está Aqui Comigo Amém Pastora Glória a Deus Maria José Também A Fábio Também Os Outros Desapareceram Amém Gente Então Vamos Aqui Continuar Temendo A Gente Deus Não É Lindo Ari É Muito Para Deus Por Isso Que Nós Não Devemos Temer Sabe Falar mal Falaram Até De Jesus Não Foi Chamaram Jesus De Boisegu Gente Até De Jesus Falaram Mal Você Acha Que Não Vão Falar mal De Você Sei Lá No Seu Trabalho Né Quantas São As Pessoas Que Sofrem Perseguição No Seu Trabalho Muitas Muitas Por Ser De Deus Por Ter Um Brilho Né Porque Quem É De Deus Tem Um Brilho Nas Trevas E Por Conta Disso Muitas Das Vezes Você Passa Por Perseguições Pessoas Mentem Ao Teu Respeito Fala Coisas Que Você Não É Sabe O que Você Tem Que Fazer Diante Disso Se Calar Sabe Por Que Vou Repetir Quem Tentará Acusações Contra Os Escolhidos De Deus Se Você É Um Escolhido De Deus É Deus Que Te Justifica O Importante É Você Se Manter Fiel A Ele O Importante É Você Manter Seu Coração Completamente Voltado A Ele O Importante É Você Ser De Deus Para Ele Amém O Seu Procedimento Continue Se Te Jó Ele Se Perdeu Aí E Mais Gente Em Gálatas 3 11 Diz Assim Ó É Evidente Que Diante De Deus Ninguém É Justificado Pela Lei Pois O Justo Viverá Pela Fé Glorifica Deus Aí Onde Você Está O Justo Viverá Pela Fé Amém Veja Que Jó Ele Parou De Viver Pela Fé Ele Não Acreditava O Foco Dele Estava Ali Naquela Situa Viver Pela Fé Gente É Certeza De Coisas Que Se Esperam É A Convicção De Fatos Que Não Se Vem Esse Teto Está Caindo Agora Na Minha Cabe Mas Daqui A Pouco Ele Vai Estar No Lugar De Sabe Eu Não Posso Ver O Teto Caindo Na Minha Cabeça Eu Tenho Que Ver O Teto No Lugar Isso É Viver Pela Fé Você Não Pode Olhar Para A Situação A Ponto De Você Se Desesperar Você Tem Que Olhar Para A Situação E Ver Da Forma Que Você Quer Que Ela Esteja Não Da Forma Que Ela Está Vou Repetir Certeza De Coisas Que Se Esperam Quer Eu Estou Certo Estou Fazendo Minha Vida Amém Então Veja A Importância De Vivermos Pela Fé Em Tito 3 5 Diz Assim Também Não Por Causa De Atos De Justiça Veja Que Jó Colocava Ali Seus Atos Seus Feitos Como Ele Ajudou A Viúva Como Ele Ajudou Um Estrangeiro Os Seus Atos De Justiça Mas Veja O que Está Escrita Em Tito 3 5 Não Por Causa Dos Atos De Justiça Por Nós Praticados Veja Só Fazer O Bem É Dever De Todos De Toda Humanidade De Todos Aqueles Que Sabem Deus A Bíblia Diz Que Nós Temos Que Pagar O Mal Com Bem Então Independente Meus Queridos Você Precisa Sim Fazer O Bem Amém Porque Se Você Plantar O Bem Você Verifica Que Ao passar Por Uma Luta Uma Dificuldade Está Tudo Acabado Não Você Vai Conseguir Você Vai Ser Honrado Persevere Então Continuando Diz Assim Mas Devido A Sua Misericórdia Ele Nos Salvou Pelo Lavar Regenerador E Renovador Do Espírito Santo Então Tudo É Pela Graça Amém Não É Por Aquilo Que Eu Fiz Não É Por Méritos Meus Nós Não Temos Méritos Gente Nós Não Temos Condições Nem De Abrir A boca E Falar Raba E Falar Pai Mas A sua Misericórdia Nos Alcançou Nós Estamos Aqui Hoje Glória a Deus Por Isso Amém Então Vamos Aqui Continuando 25 Sua Carne Se Remus Tercerar Com Vigor Da Sua Infância Veja Quando O Anjo Do Senhor O Intercessor Servo De Deus Clamar Pela Vida De Jó Interceder Autenticar Ali A sua Integridade Veja As coisas Mudando Veja O que Acontece Aqui Sua Carne Se 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 Robustecerá Com Vigor Da Sua Infância Olá Veja Que a Carne Dele Vai Se Refazer Com Vigor Quer dizer Ele Vai Ficar Até Mais Novo Amém Ele Ele Tornará Os Dias Da Sua Juventude Olá Deverás Orar Orar A Deus Que lhe Será propício Ele Com júbilo Verá Face De Deus E Esse Lhe Restituirá A sua Justiça Cantará Diante Dos homens E dirá Pequei Perverti O direito E não Fui punido Segundo Merecia Pequei Reconhecimento Pequei Perverti O direito E não Fui punido Segundo Merecia Quer dizer Reconhecer O seu Pecado 28 Deus Redimiu A minha Alma De ir Para a Copa Agora Eliú Dá testemunho Dele A minha Vida Verá Luz Eis que Tudo Isto É obra De Deus Olha lá Quer dizer Que Eliú Já tinha Passado Por uma Situação Difícil Veja O porquê Que Eliú Tinha Condição De ajudar Jó Porque ele Passou Pelo momento Difícil Amém Gente O momento Difícil Que você Passa Hoje Vai Criar Em Você Amém Gente Vai Te capacitar Vai Amadurecer Você Na Fé Sabe E Esse Momento Difícil Vai Te Proporcionar Ajudar Outras Pessoas Sabe No caso De Elu Você Vai Poder Ajudar Outras Pessoas Que estão Passando Pela Mesma Dificuldade Pelo Mesmo Problema Ali Né Pela Mesma Amém Eis que Tudo Isso É obra De Deus Duas Três Vezes Para Com Homem Para Reduzir Da cova Sua Alba E a Iluminar Com A luz Dos Viventes Agora Veja O que Eliú Fala Para Jó Escuta Pois Jó E Ouve Olha só Você Pode Escutar E não Ouve Sabe Quando Você Escuta E não Ouve Quando Você Não Pratica Quantas São as Pessoas Que Vem A Igreja Escuta A Palavra Mas Não Ouve Só Escuta Está Lá Participa Do Culto Né O Anjo Intercessor O Pastor O Servo De Deus Está Ali No Altar Ministrando A Palavra A Pessoa Escuta Mas Ela Não Ouve Por Que Ela Não Ouve Porque Ao Sair Da Igreja Sua Vida Continua Da Mesma Forma Suas Obras São Da Mesma Forma Né Os Seus Atos Continuam Da Mesma Forma Não Há Mudança Né Continua Incrédulo Continua Com medo Continua Apavorado Por Que Porque Escutou Mas Não Ouvi Tá Vocês Entendeu Direitinho A diferença De escutar E Ouvi Entenderam Beleza Então Ele Diz Escuta Pois Jó E Ouve Cala E Eu Falar Eu Não Tenho Como Falar Enquanto Você Estiver Falando A Hora De Você Calar Se Você Calar Eu Vou Falar Com Você Amém Gente Por Isso Que É Muito Importante Quando Você Vier No Público Quando Você Vier Casa De Deus Você Parar E Ouvir Se Calar E Ouvir O Que Deus Tem Para Falar Para Você Amém Agora No 32 Diz Assim Se Tens Alguma Coisa Dizer Responda Fala Porque Desejo Justificar Te Se Não Escuta Me Cala Te E Ensinar Te Em A Saber Dona Eita Deus Se Você Tiver Alguma Coisa Para Falar Responda Se Não Tivesse Cara Olha Eu Estou Aqui Para Te Justificar Eu Estou Aqui Para Te Ajudar Você Quer Sair Dessa Situação Você Quer Ser Libre Você Quer Ser Liberto Você Quer Porque É Necessário Você Querer É Necessário Você Ter Esse Desejo Dentro De Você Você Quer Você Quer Ser Líbero Estou Estou Aqui Para Te Ajudar Veja Só Aqui em Tiago 5 Gente Diz assim Nossa Tão Forte Essa Palavra É Tão Forte Veja O que Diz em Tiago 5 Portanto Confesse Os Seus Pecados Uns Aos Outros E Ore Um Pelos Outros Para Serem Curados Vou Repetir Portanto Confesse Os Seus Pecados Uns Aos Outros E Ore Um Pelos Outros Para Serem Curados A tipo De Enfermidades Que Vem Por Conta Assim Do Pecado Amém Gente E Essas Enfermidades Tanto Podem Ser Espíritas Como Podem Também Ser Espiritual No Caso De Jó Era Espiritual Amém Gente Veja Aqui Eu Até Falei Na Live Sobre Isso Elu Não Estava Ali Para Acusar Jó De Maneira Nenhuma Mas Estava Ali Para Repreender Acusação E Repreensão É Completamente Diferente Então Estava Ali Para Repreender Porque Através Da Repreensão Ele Ajudaria Jó Conhecer Que O Caminho Que Ele Estava Tomando Era Um Caminho Errado Estava Prejudicando Ele Tá Que Ele Não Estava Sofrendo Por Conta Do Pecado Mas Estava Pecando Por Conta Do Sofrimento Então Ele Precisava Ficar Então Veja Que O que Ele Estava Fazendo É O que Está Escrita Quinteado Pedindo Para Jó Responder Responda Fala Mas Se Você Não Tem Nada Para Falar Se Cabe Não Precisa Falar Nada Se Cabe Amém Então Ele Diz Desejo Justificate Quer dizer Vou orar Por você Vou Interceder Por você Amém Para Que Você Seja Curado A Oração De Um Justo É Poderosa E Ficaz Amém Então Veja Que Eliú Queria Realmente Ajudar Jó Nesse Momento Difícil O qual Ele Estava Passando Amém Gente Olha Vocês Entenderam Que coisa Maravilhosa O que Nós Devemos Trazer Para Nós E Guardar Dentro Do nosso Coração Como Algo Muito Precioso Veja A importância De Nós Todos Quem Que Não Passa Por Luta Pelo Amor De Deus O Mundo Passa Por Luta O Mundo Passa Por Dificuldades Todo Mundo Tem ali Seu Problema Sua Guerra Se A Vencida Mas Nós Temos Que Deixar Deus Nos Justificar O Por que Isso Comigo O Por que Acontecer Isso Olha Eu Nunca Fiz Nada Para Ninguém Olha Minha Situação Não Gente Não Se Chegue Alguém Veja A importância De Estarmos Todos Ligados Juntos Porque Se Estamos Juntos O Que Acontece Cria Um Elo De Intimidade Você Não Vai Contar Seu Pecado Para Alguém Que Você Não Tem Intimidade Com Certeza Porque Se Você Contar Para Alguém Para Qualquer Um Que Você Não Tem Intimidade O O O Pessoa Vai Sair Por Aí Contando O Que Você Fez E Isso É Muito Chato Mas A Bíblia Diz Que Era Para É Para A gente Confessar Os Nossos Pecados Um Para O O E Assim Aquele Que Está Ouvindo Sendo Justo Quer dizer Por Mais Que Você Confie Se A Pessoa Não Segue O Mesmo Deus Que Você Não Tem O Mesmo Espírito Que Você Não Vai Contar Seus Pecados Para Ela Amém Porque Está Escrito Aqui Que A Oração Do Justo É Poderosa E É Deus Tem Contratar Alguém De Deus Ele Fala Aqui De Um Anjo Um Anjo Intercessor Uma Pessoa De Deus Uma Pessoa Que Conhece A Deus Então Quando Você Fala Dessa Pessoa Ali Os Pecados Você Conta Ali O Que Você Está Vivendo O O Que Está Acontecendo Na Sua Vida E Essa Pessoa Ora Por Você Isso Traz Cura Para Você Amém Gente Isso Vai Trazer Cura Verdade Temos Que Vigiar Isso Vai Trazer Cura Amém Então Olha Foi Maravilhoso Estar Aqui Com Você Esse Vídeo Vai Estar No Nosso Canal Amém Gente Você Que Ainda Não É Inscrito Come Lá Se Inscreve Você Que Quer O De Novo Depois Pode Lá No Nosso Canal Amém Eu Fico Por Aqui Amanhã Nós Vamos Entrar 10 Previsores Uma Horação Das 18 Horação Uma Mensagem Amém Porque Amanhã Domingo A gente Convida Você A Estar Presente Em Uma Das Nossas Igrejas A Colocar Os Endereços Pá São Paulo Cocaia Brás Vila São José Estaremos Todos Na Mesmo Espírito Na Mesma Fé Orando Pela Sua Casa Orando Pela Sua Família Orando Pela Sua Vida Amém Te Convida Estar Presente Procura O altar Mais Próximo Da Igreja Aliança Com o Espírito Santo E vamos Buscar Deus Você É Meu Convidado Esteja Presente Deus O abençoar Muito Muito A Sua Vida Tudo Dá Primícia Oito Horas Amanhã Você Que Não Trabalha Gente Olha Dê Primícia Para Jesus Amém Esteja Presente Buscando Vou ficando Por aqui Amanhã Se Deus Quiser Se Deus Permitir Eu estarei De volta Tá Não Pelo Facebook Mas pelo nosso Novo Youtube Beijo Fiquem com Deus Gente Tchau Deus Aventura